Um imóvel ficou praticamente destruído em Uberaba depois de um incêndio. A gente volta com o Kelson Venanti, que tem mais informações. Kelson? Pois é, Mônica, mais um incêndio registrado em um imóvel, desta vez no Jardim Alvorada, aqui na cidade de Uberaba, e de acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, infelizmente, praticamente tudo que estava dentro desta casa acabou sendo destruído pelo fogo. Ainda não se sabe as causas do acidente, mas a suspeita é de que tenha havido um curto-circuito em um determinado momento. Foi bem cedinho. As pessoas que moram no imóvel, uma mulher, o esposo e um adolescente, eles estavam dormindo, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Mas é claro que vão apurar ainda as causas desse acidente. O fato é que no imóvel tinha muita quantidade de coisas, muita roupa, muito tecido. De acordo com as informações dos moradores, eles eram catadores de recicláveis até algum tempo e recentemente a mulher estava separando roupas usadas, inclusive para montar um bazar, para poder ganhar o sustento da família. O fato é que o imóvel também foi danificado, a defesa civil esteve no local e condenou, infelizmente, a casa dessas pessoas. E o bombeiro também teve muito trabalho para apagar as chamas, principalmente por causa desse material, que é bastante inflamável e as chamas, então, rapidamente acabaram com tudo. Foram cerca de quatro horas de trabalho para os militares conter as chamas. Felizmente, ninguém ficou ferido, apenas os danos materiais, se é que a gente pode falar de apenas, porque realmente móveis, alimentos, roupas e até mesmo o imóvel danificado pelas chamas aí. Nossa, é lamentável, né? Esse tipo de situação e a gente espera que eles possam recomeçar e que possam receber a ajuda necessária. Kelson, muito obrigada, viu?